Brasília, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer votar o orçamento de 2021 até março. De lá da capital federal, Antônio Maldonado. O novo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, pretende votar o orçamento federal de 2021 até março. Enquanto o texto, que deveria ter sido aprovado no ano passado, não for analisado pelo Congresso, o Executivo só tem acesso a um dozeavos dos recursos previstos no projeto por mês. A ideia do novo comando no Congresso é instalar a comissão mista de orçamento o quanto antes. Hoje nós vamos sentar, eu e o deputado Arthur Lira, para nós definirmos o formato disso. O fato é que será uma comissão de existência muito rápida. Nós vamos buscar aprovação já até o mês de março para poder instalar outra na sequência. O senador Rodrigo Pacheco quer agilizar a tramitação das pautas consideradas essenciais para garantir a recuperação econômica do país. Para isso, pretende se reunir nos próximos dias com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com a equipe econômica do governo federal. O objetivo é alinhar as estratégias comuns e encontrar caminhos para o que chamou de compatibilização da responsabilidade fiscal com a assistência social. Então nós teremos uma agenda aí essa semana um pouco intensa, mas concomitante a isso, vamos buscar esse encontro com o presidente da República, vamos buscar esse encontro também com a equipe econômica do ministro Paulo Guedes e com o próprio ministro Paulo Guedes, para alinhar todas essas expectativas que se tem em relação à pauta econômica do Brasil. Apesar do empenho de Rodrigo Pacheco, alguns parlamentares acreditam que o Congresso só deve conseguir avançar em pautas importantes e polêmicas após a pandemia ser controlada. Como explica o senador veneziano Vital do Rego, a avaliação é que matérias como as reformas não podem ser discutidas e aprovadas em sessões virtuais ou semi-presenciais. Dificilmente você consegue fazer o melhor debate até para que nós produzamos o melhor texto de forma remota. Não há como pretender que se dê desta forma. Apesar da indefinição sobre quando o Congresso poderá retomar a rotina anterior à pandemia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer deixar tudo preparado, definindo os nomes que presidirão as comissões permanentes da Casa até a semana que vem. De Brasília, Antônio Maldonado.